Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como inserir as plantas de referência no TQS. Então você vai vir aqui em edifício, seleciona qual edifício você vai trabalhar, vou trabalhar com isso aqui, edifício não tocado. Pronto. Depois disso, você vai aqui em modelador estrutural, botão esquerdo, dá um clique e aguarda. E aí agora você vai começar sempre do último, né? Então aqui é caixa d'água. Pronto. Então você já selecionou o pavimento, é caixa d'água. Agora você vai, né, aqui em referência externa, dá um clique com o botão esquerdo, inserir. O que é que você vai fazer? Você agora vai procurar lá na pasta de gerais, onde você guardou a sua planta para abri-la. Então vem aqui, é biblioteca, documentos, abrir, Carlos, abrir. Tá na pasta TQS, abrir. Veja, aqui eu tô procurando aqui, é plantas em AutoCAD. Então, clica aqui. E o arquivo é DWG. Como aqui já tá em DWG, você deixa, mas se tiver esse outro arquivo, você tem que mudar. Pronto. Vem aqui e abrir. Então, os arquivos que eu vou inserir aqui, tem que começar com TQS. Então, é um desses três. Então, como eu tô trabalhando com caixa d'água, eu vou pegar aqui caixa d'água. Você tá vendo que o pavimento é caixa d'água, então eu vou pegar caixa d'água. Aí, abrir. Pronto. Pronto agora, fechar. Aí, tá aqui. O que eu quero fazer agora? Vou enquadrar, né? Então, Shift. E aperta F8. Pronto. Ficou enquadrado. E aí, o processo se repete, né? Então, você vai aqui agora, cobertura. Depois, você vai aqui a referência externa. Inserir. E vai procurar lá onde foi que você deixou, né? Então, você vem aqui em Bibliotecas. Documentos. Abrir. Carlos. Abrir. Esse aqui tá na parte TQS. TQS. Abrir. Então, aqui tem plantas, autocad. Então, eu vou vir aqui. Lembrando que quando eu trabalho com autocad, o arquivo é TWG. Então, aqui tem que ficar tipo arquivo DWG. Como aqui já tá, você deixa. Vem abrir. E aí, agora você tem aqui, ó. Três plantas que começam com TQS. Aí, agora, só que você vai procurar agora qual dessas três. Ok? É, cobertura. Então, você chega aqui, é cobertura. Abrir. Pronto. Já tá aqui, é cobertura. O que você vai fazer aqui agora? Fechar. Aqui é cobertura. Então, eu vou aqui agora enquadrar. Então, Shift. E a tecla F1. Pronto. Já está enquadrado. Mais uma vez. Vou procurar aqui agora. Falta ainda um. E agora, o pavimento térreo. Ó. Pavimento térreo. Vou agora, em referência externa. Inserir. Vou procurar onde é que ele tá. Então, aqui, biblioteca. Documentos. Abrir. Carlos. Abrir. Aí, vai ficar. TQS. Abrir. Tô trabalhando com o AutoCAD. Então, o planta de AutoCAD. Lembrando que o AutoCAD, o arquivo é DWG. Então, aqui, tá em DWG. Você deixa. Então, agora, é só abrir. E agora, o pavimento térreo. Você vai pegar aqui. Dessas três. Que tem aí na frente. O nome TQS. E térreo. Então, vou pegar isso aqui. Então, agora, é só abrir. Pronto. Você vem aqui agora. Fechar. Pronto. Tá aqui. E aí, agora, você vai enquadrando. Então, você segura Shift. E F8. Pronto. Tá enquadrado aí. E aí, agora, eu vou sair, né? Então, eu vou salvar. E também salvar o desenho atual de DWG. Quer dizer, esse aqui não precisa salvar, não. Só o modelo mesmo. E aí, você também pode liberar o desenho atual. E aí, vem. E aí, vem.